O novo mapa do Marretão chegou aqui no PKXD E hoje eu tô aqui com as minhas amigas, as Jus Galera, eu trouxe a Itzubinjulia e a Itzubis aqui pra nós jogarmos o novo mapa de Marretão aqui do PKXD Que como vocês podem ver, tá na mesma casa, né? Mas agora mudou tudo lá dentro, galera Não é mais aquele mesmo mapa que a gente conhecia Então os computadores estão em lugares diferentes E os obstáculos e caminhos estão todos diferentes também, hein, pessoal? Será que tá mais difícil? Não sei se tá mais difícil Eu sei que vai ser mais desafiador Porque a gente já conhecia aquele mapa, pelo menos eu, galera Já conheci o mapa com a palma na minha mão Então tava ficando sem graça Mas agora é a versão 2.0 do Marretão no PKXD E vamos ver como a gente vai se sair, beleza? Vai ser top Então, galera, já explode o like aí E não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Kira E vamos nessa Quem de vocês quer ser a Marretona primeiro? Ih! Eu, eu, eu Ah, Jubis Então, melhor A Jubis gosta de ser Marretona, né? Gosto Então, vamos entrando Pra quem não sabe, galera O Marretão, ele vai ter que atravessar E tem que encostar na gente Se ele encostar na gente, a gente fica paralisado, tá? Pra o Marretão vencer Ele tem que paralisar os dois outros competidores E para nós que não somos Marretão Eu e você, Júlia Pra gente ganhar Nós temos que hackear os três computadores Que estão pela casa Pra hackear É só ficar parado na frente deles Por cinco segundos, beleza? Tá, beleza Fechou E a Jubis pega o seu Marretão aqui Que no PKXD é o sorvete Pra quem não sabe, galera Esse mini game vem lá do Roblox Ah, mas eu quero comer um sorvete primeiro Pronto Ah, então vai ser a Marretona Não, não Já comi, já Ah, então já foi Ó, a Jubis já tá ali pra começar Ela tem que congelar a gente, galera Se tocou na gente Só que tem que atravessar assim, ó Tá bem, tá bom, Jubis? Tá Tá bom Então vamos nessa É um É dois É três E valendo Valeu, Jubis Pode vir atrás E eu e você, Júlia A gente tem que correr, tá? E tem que ir pra lugares diferentes, hein? Eu vou atrás de você, Kira Não Não, de mim não Porque se a gente for pro mesmo lugar, Júlia Ela congela os dois rapidão, entendeu? É, então Eu tô tentando passar o negócio aqui Mas tá muito difícil, Kira Júlia, a estratégia é um distrair a Jubis E o outro vai pro PC, entendeu? Eu tô dando umas voltas aqui Ninguém vai me distrair aqui, não Cadê a Jubis? Não, então Eu tô dando umas voltas aleatórias Passei, passei, passei Pô, boa, continua Cadê a Jubis? Cadê a Jubis? Ah, chefeira Nossa, que difícil Vem, Jubis É isso mesmo Vem cá Tenta aí, Júlia Nem sei onde você tá Mas tenta aí, mano Tenta aí Não, eu tô no outro computador Ah, quase, quase Nossa Nossa, eu vou conseguir Foi por pouco Foi por pouco Eu vou ter que fazer uma coisa arriscada Nossa, que difícil que é esse computador Cadê a Júlia? Eu já achei ela Vou atrás dela agora Ah, vai lá mesmo Vai quanto tempo que é na frente do computador? Cinco segundos Cinco segundos Já foi? Calma, calma Tô quase chegando lá Aqui Nossa, não consigo passar Nossa Eu tô falando que é difícil Meu Deus Como é que eu passo aqui? Dois Como você passou aqui? Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Já haguei o dois É muito difícil Não, cadê o Kira? Eu tenho que sair daqui, galera Se ela me pegar aqui, eu tô frito Ah, não, não, sai Sai, não, tá Sai fora São quantos computadores? Cadê o Kira? Eu sou meu Passei Passei, passei, passei Júlia, tô congelado Tô congelado, Júlia Ah, ai, meu Deus São quantos computadores? Porque já foi um Falta só mais um Eu já requeei o outro Eu acho que o outro tá aqui em cima também Não, a Júlia não vai conseguir Eu vou ganhar Ah, ela tá vindo Vem Júlia, eu tô na porta da frente dos sofás Ai, meu Deus Será que ela vai conseguir me pegar? Não Não é possível Eu nunca ganhei como uma retona Vou ganhar aqui Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui só pra ver vocês Tá guardando caixão Galera, eu tô indo só ver elas correndo A Júlia tá guardando caixão Vem, Júlia, vem, Júlia Vem, vem, vem Eu não posso, eu não posso E aí, eu tô aqui, ó Eu tenho que voltar pro meu lugar É aqui É aqui Salvou Salvou Corre, corre, corre Corre, corre Tô travado, tô travado Dá uma volta, dá uma volta Meu Deus do céu Vem, volta aqui Não, peguei, peguei, peguei Consegui sair Consegui sair Já era Que doideira Júlia, procura o outro Procura o outro O outro PC Vou te pegar, vou te pegar Não vai me pegar não Vai me pegar não Vai me pegar não Vou te pegar Toda a sua forma Eu fui no mais difícil de todas Ô, Júlia, você foi em qual? Qual PC você conseguiu pegar? Tem aquele de baixo Que tem que passar pela argola Ah, esse você pegou Já foi, já Tá, beleza Ai, meu Deus Cadê a Jubis? Tô atrás de você E qual foi o que você fez, Kira? Foi o da porta da frente Que eu tava preso lá Tem uma piscina? Não, não tem, não tem, não tem piscina 1, 2, 3, 4, 5 Ganhamos a primeira rodada Uhul Marretão Jubis, quase você ganhou com o marretão dessa vez, hein? Nossa, eu nunca ganhei Tá difícil, hein? Agora eu já vou pegar aqui o meu sorvete Porque eu sou o marretão dessa vez, tá? E agora, vamos lá Quando eu disser valendo, tá valendo Vem aqui, Jubis, aqui embaixo Eu tenho que tentar congelar as duas, galera Então É um É dois É três E valendo Eu tô indo, eu tô indo atrás Eu tô indo atrás Eu vou na Júlia Que a Júlia é espertinha A Júlia é espertinha Vem cá, Júlia Vem cá, Júlia Não Não Ai, quase, 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 quase Nossa, errei, errei Não acredito Calma, calma, galera Eu tenho que pensar Jurei que ia ter um computador e não tem Vou pensar um jeito aqui Ai, quase, quase Cuidado, Júlia Ele tá aí na sua cola Eu sei Baixe o computador, Ju Que ele tá guardando Ele tá me Ele tá esperando eu sair só do abelido aqui Deixa eu ver aqui, pera Tá difícil, mano Tá difícil, mano Me aguardando caixão Tô não, tô não, tô não Ih, queira, ih Onde que a Júlia foi, galera? Ali, ali, achei, achei, achei Achei, achei Eu, eu, eu não Vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar Peguei, 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 peguei Peguei, peguei, peguei Já peguei a Júlia Ai, droga Agora eu não posso deixar De jeito nenhum a Júlia salvar a Júlia Deixa eu ver E aqui nem tem o computador Eu tenho, deixa eu ver Nem tem Cadê a Júlia agora, mano? Tem sim Esse que é o problema Onde é que tá a Júlia? Bom, pra elas ganharem, galera A Júlia vai ter que subir lá onde a Júlia está Então, o que que eu vou fazer? Vou ficar olhando por aqui A não ser Por que você tá tão quietinha, hein, Júlia? Não sei Eu tô de olho, viu? Gostei Olha, ele tá guardando o caixão, Júlia Não, não Dois Ah, não Três Quatro Cinco Será que ela tá aqui? Primeiro, hein, queira Primeiro Ai, meu Deus, galera Tô tenso Se ela tá aqui Ela vai ter que sair daqui Se você tiver aqui, Júlia Ih Você tem que sair daqui, mano A Júlia tá muito espertinha Pro meu gosto, tá vendo? Ai, meu Deus do céu Júlia Ai, meu Deus Eu tô tensa Tá com medo? Tô Tenha medo não Tenha medo não Não tenha medo não Não tenha medo não Galera, onde é que será que a Júlia tá? Mano Ela sumiu Mano, que difícil, velho Eu não consigo Pior que onde eu vou Eu tenho computador Se você achar um Você hackeia É que eu não sei qual foi o computador que ela hackeou Ela hackeou um dos computadores, galera Eu só não sei qual Deixa eu ver aqui Ai, ai Eu acho que não tem nada Ah, olha aí Achei você Não, eu não tô mais dando caixão Olha o Kira guardando Não, eu tô Eu tô tentando aí O Ju Mas ele tá guardando o caixão Agora eu te achei Agora eu te achei Ela não tá Eu não tô mais dando caixão Ela não tá aqui Ah Ai, quase, quase, quase Peguei, 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 peguei 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 sim A galera viu A galera viu Então tá bom Então tá bom Então beleza Então beleza Ah Ai, ai, ai Ponto, agora eu peguei Agora eu peguei Não é possível Aonde que tu encosta aí É o lag do PKXD, mano É o nome? É o lag Ah Nossa, foi por pouco Foi por pouco Errou, hein Foi por pouco Errou, hein Errou, hein Agora você vai se travar Ai, Ju, qual da ação você tá, velho Não, você tem que achar Você já achou um, né Beijo Ela não pode vir Ela não pode vir Ela não pode vir Pronto, pronto Não Você é daqui Não vai sair, já era Peguei, peguei, peguei Peguei a Júlia Peguei a Júlia Peguei a Júlia Não, sai daqui Ele tá aqui Já peguei, já peguei Já peguei Eu? Peguei, Ju Mas que dros A galera viu Que eu peguei duas vezes ainda Depois, ó Qualquer coisa até Coloca o replay Se você quiser Ai, ai Você tá falando, né É que essa parte fechada É difícil É difícil mesmo Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Não se esquece do like De se inscrever no canal E ativar o sininho E é isso, pessoal É nóis Valeu Tamo junto E Falou Altyazı M.K.